Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. O pouso foi o grande evento da TV em 1969 e foi assistido por milhões de pessoas. Até hoje, dezenas de livros foram escritos sobre a missão Apolo 11. Repetidamente, as fotos são exibidas na TV e, décadas após o pouso na Lua, ainda circulam rumores de que foi tudo uma farsa. Esses fatos são conhecidos há muito tempo pelos interessados, mas apostamos que você não conhecia os segredos do pouso na Lua que estamos prestes a compartilhar. Mas antes de começarmos, gostaríamos de pedir seu apoio. Você pode fazer isso facilmente inscrevendo-se no canal agora mesmo, ativando o sininho de notificação e deixando o seu like no final do vídeo se você gostou. Começaremos agora com os fatos menos conhecidos sobre o pouso na Lua e revelaremos finalmente o maior segredo do astronauta Neil Armstrong. Treinamento secreto antes do pouso na Lua É fato bem conhecido que astronautas precisam passar por treinamento, mas você provavelmente não sabia qual treinamento incrível Neil Armstrong passou antes de poder finalmente voar para a Lua. Os preparativos levaram três anos. Exercícios de caminhada na corda bamba estão entre os mais inofensivos e provavelmente divertidos. Devido à menor gravidade da Lua e os trajes espaciais desajeitados, Armstrong, assim como seu colega Buzz Aldrin, tiveram que praticar caminhadas sob condições lunares por meses. Sem esse treinamento, Armstrong poderia simplesmente ter caído na Lua ou mal conseguir colocar um pé na frente do outro. Para testar a coragem e vontade do astronauta de sobreviver em uma emergência, Armstrong foi exposto a condições de sobrevivência sozinho no deserto, na selva e no Ártico. Embora os astronautas de hoje também sejam submetidos a tais testes em condições extremas, geralmente ocorrem de maneira controlada e sob condições fixas. Armstrong, por outro lado, foi simplesmente deixado em um ponto aleatório na década de 60 e então teve que se defender sozinho por dias ou semanas. No caso de um desastre no espaço ou na Lua, o astronauta também teria que saber como se virar a qualquer momento. Armstrong passou em todos esses testes com louvor, embora fosse um soldado da marinha e não um cientista, fez cursos intensivos de geologia e mineralogia, estudou campos de gás e lava e, é claro, recebeu extensa instrução em astronomia e astrofísica. Condições extremas antes mesmo do lançamento Duas semanas antes do lançamento da Apollo 11, Armstrong teve que desistir de sua vida normal, passou noites no laboratório do sono da NASA, foi monitorado 24 horas por dia e examinado por médicos. Havia pouco para comer na jornada de 10 dias para a Lua. A dieta do astronauta consistia inteiramente em vegetais secos e em pó misturados com um pouco de água. Além da falta de possibilidade de preparar comida ou manuseá-la na ausência de peso, o motivo dessa dieta mínima era bem diferente. A NASA estava tentando impedir que os astronautas fossem ao banheiro com mais frequência do que o absolutamente necessário. Para isso, Armstrong e seus colegas astronautas foram colocados em uma dieta econômica dias antes do lançamento. Em suas memórias, Armstrong revelou que sua última refeição real, antes do voo, foi um suntuoso café da manhã com bife, ovos, torradas, suco e café. O pouso na Lua foi diferente do planejado A viagem espacial é algo que a maioria das pessoas imagina ser muito emocionante. Para os próprios astronautas, o lançamento e o pouso foram as partes mais emocionantes de sua jornada. No meio, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins também tiveram muito tédio. O voo para a Lua durou 109 horas e 42 minutos. No processo, os homens a bordo da Apollo 11 cobriram quase 385 mil quilômetros. Após sua chegada na órbita da Lua, Armstrong a princípio deveria dormir conforme planejado, a fim de descansar bem para quando pisasse como o primeiro humano na Lua. No entanto, o programa foi alterado em cima da hora, porque Armstrong e Aldrin simplesmente não estavam cansados. A cápsula de pouso da Apollo 11 foi direcionada manualmente para o local de pouso. Hoje, as manobras de pouso e atração de ônibus espaciais são quase sempre automatizadas. O pouso real levou apenas 1,5 minutos e foi muito suave, segundo a descrição dos astronautas. Então, houve uma mensagem de rádio para Houston, que dizia simplesmente Houston, base tranquila aqui. A águia pousou e Armstrong começou a abrir a cápsula. Mais de 100 milhões de pessoas assistiram ao primeiro homem pisar na superfície lunar às 22 horas e 56 minutos, horário de Houston. O evento foi transmitido para todo o mundo. Antes que o pé de Armstrong tocasse a poeira lunar, ele pronunciou as lendárias palavras. Um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. Armstrong passou duas horas na Lua, caminhando, coletando amostras de rochas, implantando um sismômetro lunar, um dispositivo para medição a laser da distância entre a Lua e a Terra e colocando uma placa comemorativa. Notória é a cena em que Armstrong fincou a bandeira dos Estados Unidos em solo lunar. Críticos e teóricos da conspiração posteriormente afirmaram que a bandeira não deveria ter tremulado, porque não há vento na Lua. Esse mal-entendido pode ser esclarecido mais tarde. Os movimentos foram causados pelas vibrações do mastro. A bandeira foi preparada e reforçada para que fosse bem visível na atmosfera lunar. Durante todo esse tempo, o astronauta se moveu com segurança e cada movimento foi preciso. Mais tarde, Armstrong disse que caminhar na Lua foi mais fácil do que esperava, sentindo-se muito calmo e leve. A distância mais longa que Armstrong caminhou foi aproximadamente o comprimento de um campo de futebol e levou o astronauta a uma depressão agora conhecida como East Crater. As pegadas de Armstrong ainda podem ser vistas na Lua hoje porque o ar na Lua é de fato totalmente imóvel. O astronauta não conseguiu sentir o cheiro da Lua a princípio. Os trajes espaciais grossos não deixam passar absolutamente nada do ar externo. Se Armstrong fosse capaz de cheirar, o ar seria ligeiramente mofado a sulfuroso. O astronauta notou algo do cheiro mais tarde na cápsula espacial, quando tirou o capacete e os restos da poeira lunar nos pés de Armstrong exalaram o cheiro como depois de fogos de artifício. Na Lua, Armstrong recebeu um telefonema do presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. Na conversa, que durou menos de um minuto, o presidente agradeceu ao astronauta e o parabenizou pelo pouso. De volta à cápsula espacial, os homens finalmente tiraram uma soneca. Fato que também não foi divulgado em 1969, foi que Armstrong e Aldrin danificaram parte da chave de ignição do motor de subida quando entraram na cápsula com seus trajes espaciais. Os homens substituíram habilmente a peça por um pedaço de alfinete. 13 horas e 54 minutos, horário local de Houston, era a partida. Anos depois, Armstrong disse que a NASA limitou estritamente o tempo na Lua porque havia grandes preocupações sobre a durabilidade dos trajes espaciais. Na Lua, o lado claro experimenta até mais 180 graus Celsius, dependendo do ângulo de exposição ao Sol. Do outro lado, e em crateras escuras, as temperaturas chegam a menos 160 graus. Nada normal após o retorno Semanas se passaram antes que Armstrong e seus colegas pudessem voltar à normalidade, mesmo após o retorno bem-sucedido. A cápsula de pouso dos homens foi pescada no oceano pela NASA. Logo após, os astronautas precisaram entrar em uma quarentena estrita. Na década de 60, ninguém sabia se havia germes ou toxinas na Lua que pudessem ser perigosos para os humanos. Armstrong, Aldrin e Collins passaram dias em uma minúscula cápsula hermeticamente isolada do mundo exterior. Eles tinham contato por rádio e estavam totalmente sozinhos. Na apertada estação de quarentena, havia beliches, um lugar para sentar, um banheiro e uma pequena cozinha com um dos primeiros fornos de micro-ondas de todos os tempos. A vida de Armstrong após o pouso na Lua Depois que a comoção inicial em torno do sucesso insano do voo espacial passou, Armstrong declarou que nunca mais iria para o espaço. A missão tinha sido a experiência de uma vida inteira, disse ele, e estava bastante satisfeito com isso. O homem não desistiu de experimentar os extremos tão rapidamente. Porém, em 1985, fez parte de uma expedição ao Polo Norte, liderada, entre outros, pelo conquistador do Monte Everest, Edmund Hillary. Armstrong chegou ao Polo Norte em 6 de abril de 1985. Além de sua carreira profissional, o primeiro homem na Lua era um apaixonado amante da natureza. Segundo ele mesmo, ele amava a beleza da Terra e seu envolvimento com o cosmos o fez perceber como este lugar e a vida humana eram únicos. Armstrong começou sua vida de aventuras como escoteiro em um grupo da igreja metodista, mas ele próprio não era particularmente devoto ou religioso. Armstrong se descreveu como um racionalista totalmente comprometido com a ciência natural. A vida do astronauta foi tranquila após seus grandes sucessos, foi casado duas vezes e teve três filhos. Em maio de 2005, Armstrong, de outra forma tão retraído e modesto, se viu em uma bizarra disputa legal. Por 20 anos, o sólido astronauta foi ao mesmo cabeleireiro. Armstrong havia compartilhado muitas anedotas de sua vida com o cabeleireiro Mark Sizemore. A disputa legal surgiu porque o barbeiro havia vendido o cabelo cortado de Armstrong a um colecionador por muito dinheiro. Supostamente, um obcecado pela lua pagou 3 mil dólares por uma mecha genuína do cabelo de Armstrong. Sizemore teve a opção do tribunal de devolver o cabelo ou doar os lucros para uma instituição de caridade escolhida por Armstrong. Sizemore optou por fazer o pagamento. Este fato curioso está listado na última autobiografia do astronauta. Além deste livro bem pessoal, Armstrong foi co-autor de vários livros que eram mais sobre o pouso na lua e menos sobre sua personalidade. Mas havia uma coisa que ele mantinha em segredo até mesmo de seu autobiógrafo e de seus parentes mais próximos. Apenas após sua morte em 2012, a viúva de Armstrong, Carol, encontrou uma caixa com coisas estranhas que ela nunca tinha visto antes. A caixa continha pequenas peças técnicas e uma câmera da década de 60. Mais tarde, descobriu-se que esses achados eram todos da cápsula de pouso lunar da Apollo 11. E a câmera também era original daquela que esteve na lua com ele. Os colecionadores certamente pagariam milhões por essas lembranças, se um cacho do cabelo de Armstrong já valia 3 mil dólares. Por que Armstrong escondeu a posse dessas coisas é um mistério para sua família. Armstrong morreu, após um tempo com problemas cardíacos, aos 82 anos devido aos efeitos da cirurgia de Ponte de Safena. Devido aos efeitos da cirurgia de Ponte de Safena, sua vida foi emocionante e longa. Portanto, mesmo um sólido fuzileiro naval e astronauta tem seus segredos no armário. O que você acha dessa descoberta surpreendente após a morte de Armstrong e todos os outros fatos menos conhecidos sobre o pouso na lua? Congratulamos-nos com sua entrada nos comentários! Até a próxima, no The Simple Space! O que você acha dessa descoberta surpreendente?